e vamos começar adicionando três ovos inteiros no liquidificador vamos colocar milho eu tô usando aí uma latinha de milho aí eu já lavei ele tirei toda aquela aquela conserva que tinha na latinha tá eu usei uma latinha todinha dessa ó e vamos colocar a mesma medida da latinha de milho a gente vai pôr de leite tá uma latinha de leite é uma latinha de açúcar a mesma lata gente a mesma medida um terço de óleo um terço dessa lata de óleo agora a gente vai bater no liquidificador por dois minutos e a mistura vai ficar assim e agora a gente vai acrescentar uma lata de farinha de trigo e vamos acrescentar uma colher de fermento e vamos bater novamente no liquidificador tudo batidinho misturado vamos colocar na forma a minha mistura vai estar untada tá e com farinha também eu polvilhei farinha e a gente vai levar no forno para assar forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos de 25 a 30 minutos vai depender da potência dentro do seu forno ele é bem rapidinho ele acha que fica uma delícia e esse é o resultado do nosso bolo gente delicioso gostoso perfeito super super cremoso ele fica muito bem que um bolo cremoso pensa só delícia isso com café é perfeito e essa foi a receitinha de hoje eu espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa o like se inscreva no canal para não perder nenhuma dica como essa tá bom super beijos e até o próximo vídeo e aí e aí e aí Tchau, tchau.